Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Resfugio das risas, eu sei voar Eu prendo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vivendo na razão, a solução Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Vem indo ao meu tormento Vem indo ao meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Resfugio das risas, eu sei voar Eu prendo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vivendo na razão, a solução Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Vem indo ao meu tormento Vem indo ao meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Vem indo ao meu tormento Vem indo ao meu tormento Vem indo ao meu tormento Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Resfugio das cinzas, eu sei voar Eu prendo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vivendo na razão, a solução Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Vem indo ao meu tormento Vem indo ao meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Você não precisa se preocupar Eu lido com o tempo, porque o meu veneno é lento Eu lido com fogo, deixa queimar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Resfugio das cinzas, eu sei voar Eu prendo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vivendo na razão, a solução Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Vem indo ao meu tormento 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 Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Resfugio das cinzas, eu sei voar Eu prendo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vivendo na razão, a solução Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Vem indo ao meu tormento Vem indo ao meu tormento Vem indo ao meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Resfugio das cinzas, eu sei voar Eu prendo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vivendo na razão, a solução Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Vem indo meu tormento Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu perdo sua tensão, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vizendo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu perdo sua tensão, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vizendo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu perdo sua tensão, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vizendo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu perdo sua tensão, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vem indo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Vem indo ao meu tormento Vem indo ao meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Vem indo ao meu tormento Vem indo ao meu tormento Vem indo ao meu tormento Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Resfugio das risas, eu sei voar Eu perdo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vivendo na razão, a solução Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Vem indo ao meu tormento Vem indo ao meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Você não precisa se preocupar Eu lido com o tempo, porque o meu veneno é lento Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Resfugio das risas, eu sei voar Eu perdo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vivendo na razão, a solução Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Vem indo meu tormento Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu perdo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vizendo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu perdo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vem indo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Vem indo meu tormento Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu perdo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Fizendo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu perdo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Fizendo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu perdo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vem indo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Vem indo meu tormento Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu perdo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vem indo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu perdo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vem indo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Vem indo meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Não deita pro teu medo Você não precisa se preocupar Eu lido com o tempo porque o meu veneno é lento Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu perdo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vizendo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu perdo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vizendo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Vem indo meu tormento Vem indo meu tormento Dentro da tua mente, eu não te dou sossego Aparentemente, eu sou teu pesadelo Não deita pro teu medo Vem indo meu tormento Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu perdo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vizendo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Reliando meu tormento Reliando meu tormento